Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Luiz Gustavo, aqui do NEAF. Gente, o seguinte, a ideia desse vídeo é nós conversarmos um pouquinho à luz de uma questão, uma questão que caiu no concurso do TST de 2017, do Tribunal Superior do Trabalho, caiu e a gente pode conversar, usar essa questão como pano de fundo, para conversar um pouquinho sobre a ação civil pública, aplicada à defesa dos direitos coletivos das pessoas com deficiência. Lembrando que essa disciplina de direitos das pessoas com deficiência, de maneira geral, tem sido prevista em todos os editais do Poder Judiciário, até por força de uma resolução do CNJ, Resolução 230, todos os concursos do Poder Judiciário têm de cobrar nos seus editais, melhor dizendo, os editais de todos os concursos dos diversos órgãos do Poder Judiciário Brasil afora, precisam abordar a questão da pessoa com deficiência. Tranquilo? E o que a gente tem visto é que muitas das leis, na verdade a defesa das pessoas com deficiência tem diversas leis, diversas normas que tratam sobre isso, tem decretos também, enfim. Uma lei que vira e mexe, cai, é a lei 7.853. A lei 7.853, de 89, ela prevê um rito, uma espécie de ação civil pública aplicável a esses direitos difusos, direitos coletivos, enfim, das pessoas com deficiência. Então, tendo feito essa conversa preliminar, mostro para vocês a questão que nós vamos trabalhar em cima, essa, como eu disse, do último concurso do TST para técnico-judiciário, e vejam que interessante. O Ministério Público de determinado Estado ingressou com medida judicial destinada à proteção de interesses difusos das pessoas com deficiência. Então, digamos, uma ação civil pública, né, sempre lembrando que pela lei 7.347, que é a lei da ação civil pública, trata-se de uma defesa de interesses transindividuais. O objeto da ação civil pública é a defesa de direitos transindividuais, que interessam a uma coletividade e não apenas a um único indivíduo, beleza? Nos termos da lei 7.853, que é uma lei específica, né, para a integração social, né, das pessoas com deficiência, e aí tem uma série de alternativas. Eu quero destacar, nos próximos slides, dois artigos, principalmente, da 7.853. Iniciando pelo artigo 3º dessa lei, para dizer o seguinte, as medidas judiciais destinadas à proteção desses interesses coletivos, transindividuais, de maneira geral, da pessoa com deficiência, poderão ser propostas por quem? Então, quem são os legitimados a apresentarem essas ações civis públicas, né, esse tipo de ação civil pública destinada, vocacionada, à defesa dos direitos transindividuais das pessoas com deficiência? São Ministério Público, Defensoria Pública, todos os entes federados, cada um dos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e os municípios, também as associações constituídas há mais de um ano, temos também as autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, que incluam, entre suas finalidades, a proteção dos direitos, né, ou a promover, né, a questão dos direitos da pessoa com deficiência. Esses são os dizeres do artigo 3º. Beleza? Então, não se esqueça, não se esqueçam desses legitimados, isso é importante, vira e médica em prova. Basicamente, pessoal, são os legitimados para proporem a ação civil pública, que nós temos lá no artigo, se não me engano, artigo 3º da Lei 7347, ou 2º ou 3º, bem nos artigos iniciais da Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7347, tem esses legitimados também. Aí, prosseguindo na leitura do artigo 3º da lei que nós estamos trabalhando, a Lei 7853, de 89, a gente tem o seguinte, para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias. Então, beleza, quem quer, essas entidades que podem apresentar a lei, tem de solicitar, realmente, àqueles que detêm a informação, as informações necessárias para poder apresentar a petição inicial, né, apta aí, a provocar o judiciário a se pronunciar sobre a causa coletiva aí que se está a defender, que se está a pleitear. Parágrafo 2º diz assim, as certidões e informações a que se refere o parágrafo anterior deverão ser fornecidas dentro de 15 dias da entrega. Então, essas certidões têm um prazo de 15 dias. Inclusive, só de curiosidade, existe uma lei federal que fala que para os órgãos públicos o prazo que essa lei fixa para que esses órgãos emitam certidões é de 15 dias. Então, falou em certidões, né, ah, eu vou até um órgão público solicitar uma certidão de uma informação pessoal minha, algo nesse sentido. O prazo desse órgão público é 15 dias para emitir a sua certidão. Saiba disso. Tem uma lei federal que trata exatamente sobre isso. Mas, por coincidência ou não, 15 dias aqui é o prazo que os órgãos, enfim, né, os cidadãos, tal, têm aí para responder às requisições das entidades que podem apresentar esse tipo de ação civil pública. O parágrafo terceiro diz assim, somente nos casos em que o interesse público devidamente justificado impuser sigilo poderá ser negado a certidão ou informação. Aí vejam que é uma exceção ao parágrafo segundo. O parágrafo terceiro está dizendo que essa certidão eventualmente não será fornecida se for invocado é a questão de interesse público para não divulgar aquelas informações solicitadas pelo requerente pelas entidades que podem ingressar com a ação. Aí vejo o parágrafo quarto agora. Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, ou seja, negando-se a certidão à entidade que pode ajuizar a ação civil pública, a ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas. E aí o juiz é quem vai requisitar para que se apresentem as certidões ou as informações eventualmente negadas no pleito ou no pedido da entidade que pode ajuizar a ação civil pública. Tranquilo? Parágrafo quarto também bastante interessante, bastante importante. Parágrafo quinto, fica facultado aos demais legitimados, defensoria pública, ministério público, entes federados, associação há mais de um ano, enfim, todos eles, habilitarem-se como lites-consortes. Então pensem assim, se a defensoria pública apresentou a ação, mas o ministério público também tem interesse, gostaria de ter sido o autor, algo nesse sentido, então ele pode ingressar naquela ação na condição de lites-consortes. Tranquilo? E o parágrafo sexto diz assim, em caso de desistência ou abandono da ação, qualquer dos colegitimados, voltando ao exemplo, se a defensoria pública apresentou a ação, no meio do caminho a defensoria pública resolve desistir da ação. O ministério público, a União, enfim, podem assumir o polo dessa ação no lugar da defensoria pública que saiu, que não quis prosseguir, enfim, por alguma razão abandonou a ação. Veja que interessante isso também. Então eles assumem a titularidade dessa ação, da propositura dessa ação. Esse foi o artigo terceiro. O artigo quarto é bem importante, pessoal, ele até é uma particularidade que nós temos nesse tipo de ação. Veja que interessante, nesse tipo de ação civil pública. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga homens, ou seja, ela alcança, ela perpassa os interesses apenas dos polos daquela ação. Realmente, erga homens e se opõe a todos. Exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova. Veja que interessante. Então, suponha que um dos legitimados apresentou a ação e essa ação no primeiro grau, apreciada pelo juiz competente para analisá-la, resolve indeferir, ou melhor dizendo, despachou, elaborou uma sentença dando por improcedente a ação, dizendo que a prova não foi suficiente, a prova não foi adequada, enfim, isso pode acontecer. Veja que qualquer legitimado, então, aconteceu isso e o que a lei fala para a gente, qualquer dos outros legitimados, qualquer daquelas entidades que podem apresentar a ação, pode apresentar uma nova ação desde que valha-se de uma nova prova. Não pode utilizar a mesma prova até porque não vai haver sucesso nessa demanda se ele tentar a mesma ação com a mesma prova. Então, não. A ideia é assim, ele pode apresentar o mesmo fundamento jurídico, desde que haja uma nova prova. Isso é interessante. E o parágrafo primeiro é uma particularidade ainda mais que salta aos olhos, é uma particularidade que deve ser relembrada, que muitas vezes as pessoas não conhecem, que diz o seguinte, a sentença, que é o caso do capto do artigo 4º, que concluir pela carência ou pela improcedência da ação fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal. Veja que interessante, então, se o legitimado propôs uma ação civil pública destinada à defesa, à tutela dos direitos transindividuais de pessoas com deficiência e essa ação eventualmente for aí concluída, não o juiz concluir pela carência da ação ou pela improcedência da ação, essa sentença não vai produzir efeito até que seja apreciada pelo tribunal, pela instância recursal, enfim, é o famoso reexame necessário, duplo grau de jurisdição, que se conhece também, é a questão de procedimento, a sentença não vai produzir efeito se não até ser analisada ou reexaminada pelo tribunal. Muito interessante essa previsão, nem todo mundo conhece isso, é uma previsão específica para essas ações que envolvem as pessoas ou os direitos das pessoas com deficiência, muito bacana a gente conhecer esse parágrafo 1º do artigo 4º da 7853. O parágrafo 2º diz assim, das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso poderá recorrer qualquer legitimado ativo, inclusive o Ministério Público. Veja que qualquer um deles legitimados das entidades que podem ajuizar a ação podem, cada um deles pode recorrer da sentença, enfim, enquanto não houver o trânsito em julgado. Interessante isso, tem algumas coisinhas aqui bastante particulares para esse tipo de ação. Beleza? Gente, então, para a gente resolver a questão alternativa correta é a C, mas vamos ler com calma aí todas as demais alternativas identificando os erros que nós podemos tratar. Então, só para recapitular, o Ministério Público de determinado Estado ingressou com medida judicial destinada à proteção de interesses difusos das pessoas com deficiência. Nos termos da 7853, alternativa A, o Estado é o único legitimado ativo que poderá habilitar-se como lides consorte na referidação. Não é apenas o Estado, né, pessoal? Todos os legitimados a ingressar, a ajuizar, esse tipo de ação civil pública é legitimado, não apenas o Estado membro, enfim, todos eles podem, Defensoria Pública, Ministério Público, União, Estados Membros, Distrito Federal, Municípios e todos os outros, não apenas o Estado. B, apenas o Ministério Público estadual, ou seja, que foi quem apresentou a ação, deverá figurar no polo ativo da referidação, não cabendo lides consórcio na hipótese. Todos os outros legitimados podem figurar na relação processual como lides consorte, tá? Isso está também, a gente acabou de visualizar no artigo 3º da lei, beleza? Então, a B também está errada. Vamos ver o erro da D. É dever dos demais legitimados ativos habilitarem-se como lides consorte na referidação. Ele está dizendo, né, pessoal, que é dever, na verdade, não é dever, é uma possibilidade, não é que é obrigatório todos os legitimados a se habilitarem na relação processual. Se não quiser, não houver, enfim, algum interesse específico, não há essa necessidade, não é obrigatório, é uma possibilidade que os legitimados podem ter de se fazerem presentes, né, enquanto lides consorte numa ação eventualmente proposta por algum dos outros legitimados. alternativa E, o Estado e a União Federal são os únicos legitimados ativos que poderão habilitar-se como lides consorte na referidação. Também já vimos que vários, todos os legitimados podem se habilitar neste caso para serem lides consorte. Então, os erros aí das alternativas A, B, D e E são bem claros, a gente acabou de ver no texto da lei, o que a gente leu aí há pouco, a gente consegue identificar facilmente os erros das demais alternativas, portanto, a C, faculta-se aos demais legitimados ativos habilitarem-se como lides consorte na referidação, que é o que a gente havia comentado, a gente visualizou isso no texto da lei. Gente, para a gente fechar esse vídeo, é uma dica bem importante no que diz respeito à matéria de pessoas com deficiência. O que a gente tem visto nas provas, especialmente da Fundação Carlos Chagas, que é uma banca bastante habituada a fazer provas de tribunais, de órgãos, do judiciário de maneira geral, é uma cobrança de literalidade das leis. Então, todas as leis que são cobradas, todos os normativos, tem decretos que são cobrados também, então, todos os normativos que a FCC e outras bancas têm cobrado em provas cujo conteúdo é o de pessoas com deficiência, o que se tem visto, o que se tem exigido é letra de lei. Então, é importante que você pegue o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei da Acessibilidade, que é a Lei 10.098, a Lei 10.048, a Lei 7.853, todas elas frequentemente cobradas e presentes em editais de tribunais Brasil afora, tem que ler com calma, realmente tem alguns dispositivos das leis que precisa memorizar, não tem para onde fugir. É triste a gente, realmente, verificar que é necessário que o candidato faça um esforço de memorização, mas não tem jeito. Então, leia, releia com atenção, porque realmente o que a gente vê é que as bancas têm cobrado letra de lei em muitos dos casos. Beleza? Pessoal, é isso. Espero ter ajudado, bons estudos para vocês, cuidado com essas questõezinhas aí de pessoas com deficiência, tá? Pode ser traiçoeiro alguns desses aspectos, porque justamente precisa conhecer o texto dessas leis. Tá bom? Um abraço para vocês e até uma próxima. e aí a próxima. Obrigado.